Vamos falar de um picolé de morango. Vou te dar uma reseta de picolé de morango. Coloca aí 500 gramas de morango, lembrando que a gente não gosta de trabalhar com saborizantes, aromas e tudo isso. 500 gramas de morango, coloca 220 gramas de açúcar, 40 gramas de glucosa em pó, dependendo da liga neutra, mas de 3 a 5 gramas de liga neutra. Mistura tudo, coloca no molde e você terá um ótimo picolé de morango. Basicamente um picolé é isso, fruta, açúcar para dar o doce, um pouco de glucosa para dar a massa e depois podemos colocar um pouco de adensante para deixar ele, digamos, derreter mais ou menos rápido. A CIDADE NO BRASIL